Hora do recado, seu recado, telespectador 991111443. Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Marciana de Serraria, estou aqui ligadinho no seu programa. Eu e minha filha Franciele, ontem foi o aniversário dela. Mandem os parabéns. Ela ama ver você dançando, que Deus te abençoe sempre. Marciana, um beijo e parabéns pra Franciele. Diga a ela aí, por mim, se ela estiver me ouvindo, eu mesmo vou dizer. Sexta-feira vou dançar, Franciele. É, vou dançar. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Sou a Eliane de Ipatinga, manda os parabéns pra mim. 42 anos e assisto o jornal todos os dias. Adoro. Um abraço, Eliane Passos. Beijo pra você, Eliane. Só faltou você falar qual é o seu bairro lá, Ipatinga. Porque eu tô anotando, Eliane, no dia que eu for a Ipatinga, eu vou visitar essa turma toda aí. Vou chegar na praça e gritar. Fazer o login que fala, né, Lamonier? Login não é. Check-in. Check-in. Login é pra entrar. Check-in. Tô aqui. Aí eu quero ver todo mundo. Um beijo pra você e parabéns. Só 42 anos é sinal que você tem uma vida longa ainda pela frente, né? Eu vou viver até mais de 100 anos, se Deus quiser. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é João Luiz e Timóteo. Eu e minha família estamos ligados no Balanço Geral. João Luiz. Viva Timóteo. Tamo junto. Minha mandona não, hein? Próxima. Oi, Nico. Meu nome é Bruna. Fala, Bruna. Tudo bem? Manda um abraço pra minha mãe, Maria Glória, em Virgolândia. Ela está fazendo aniversário hoje. Ó, parabéns pra ela, pra sua mamãe. Madonna Maria Glória lá em Virgolândia. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Manda um abraço aí pra nós, aqui de Ipatinga, no bairro Esperança, Alex e Denise. Olha lá, tirou a foto, eu estava falando lá, ó. Parabenizando. O rapaz que mandou lá pra esposa dele. Viva o Alex e a Denise. Um beijo pra vocês aí, no Esperança e Ipatinga. A audiência no Vale do Aço também, arrebentando, hein? Graças a Deus. Deus é bom. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Sou a Rosilene, de Capelinha, Minas Gerais. Manda um abraço aqui pra nós. Claro que eu vou mandar. Um abraço pra Capelinha. Tem até um bolo todo personalizado ali. E nós não fomos convidados pra essa festa, hein? Esse bolo e aqueles docinhos ali cabiam direitinho à nossa equipe. Com certeza. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Me chamo Esther. Sou do São Pedro. São Pedro aqui em Valadares? Deve ser, né? Pro Gabigol, melhor bairro que existe. O Gabigol. Pra mim é a carabina. Estamos ligadinhos no seu programa na hora do almoço. Manda um abraço pra minha avó, Judite. Você é sua nota mil. Vovó Judite. Um beijo pra senhora e o pedido de bênção. Tá aí a Estela. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu amo o seu programa. E eu amo a sua audiência. É, é, é. Tá achando o quê? Sou a Raíssa. E esses são meus filhos. Como é que pronuncia, hein, Jarão? Nome difícil. Com um tanto de Y. Etli. Etli. Vou falar Etli. Vou arriscar. Você escreve depois, entre parênteses, ô Raíssa. Como é que fala? Etli. E Paulo, do assentamento Liberdade. Manda um beijo pras titias. Cátia e Carla. Um beijo pra todo mundo. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é... Só nome difícil hoje, hein? Meglef. De Timóteo, Minas Gerais. Prazer, eu sou o Nicomédi. E aqui comigo tá o Lamonier. Só nome difícil. Estou aqui ligado no Balão Geral e queria parabenizar pelo programa. Ai, Rizinha, hein? Sucesso sempre. E agradecer pela família linda que tenho. Aí estão eles, ó. Zinha, Arthur, Gabriel e Enzo. Manda um abraço pra minha mãe, Francisca. E pro Mano Velho, Márcio. É, Mano Velho, eu chamo Mano Velho. Lá da oficina do time de Mano Velho. É o Clebinho. Boa tarde, Nicomédi e toda a sua equipe. Aqui é a Lurdinha do Vila Isa. Ligadinha no BG. Lurdinha e toda o Vila Isa. Tamo junto, Lurdinha. Pô, próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Tales de Patinga. Ah, anota em produção. Olha aí, Patinga, arrebentando com a audiência aqui no nosso telão. Manda um abraço pra minha esposa, Ana Carolina. E meus filhos, Helena e Francisco. Família toda ligada no BG. assistindo o melhor apresentador e equipe de Minas Gerais. Aí sim, Tales. É mesmo. Você falou, tá falado. É isso mesmo, Tales. Tamo junto. Próxima. Boa tarde. Sou o Wilson de São Paulo. Estamos com vocês diariamente aqui de São Paulo, capital. Olha lá. Alô, Gotino. Alô, Gotino. Aí o Gotino tá comandando o Balanço Geral de São Paulo. Aí, Gotino, a turma tá sintonizada comigo aqui na TV Leste, Gotino. Ah, tô te falando. Não encontramos a TV Leste ao vivo pelo YouTube. Gostaríamos de assistir na TV da sala. Abraços. É, não. Ele consegue na fanpage da TV Leste. Dá pra assistir. Mas na fanpage fica assistindo só no celular, né? Não, ô, pai. Ah, se tiver Smart TV, ele pode parear, né, Lamoni? Clica naquele. Ah, na televisão ele consegue entrar pelo site. Depois vocês fazem uma live explicando pra ele direitinho que eu tenho que tocar o jornal pra frente, né? Hã? Faz um tutorial. Alô, Marcela. Alô, João. Faz um tutorial aí pra gente colocar na rede social. Como assistir Leste na televisão. É, ué, faz um tutorial. Grava com o Saulinho lá ou comigo também. Tanto faz. Um beijo. Obrigado, viu, Wilson. Valeu pela audiência, nossa querida São Paulo. Eu amo São Paulo. Você não viu o nome da sua cidade sendo falado ali, né? Pois é. Você também não mandou a mensagem? Manda aí no 9. 9-1-1-1-1-14-43. 9-1-2-4-44-46-47. 8-2-3-5-4-43. 9-1-3-4-46-c-46-48.